Top 3 piores produtos da Razer Desculpa os sonboys da Razer, mas eu vou ter que fazer isso Razer Kraken, todo mundo tem um amigo que vaza o áudio usando um desse aqui Além dessa cor verde radioativa, a gente tem esse microfone que é mais ou menos Mas a saída de áudio é imperdoável, é muito ruim Ele é todo de plástico, tem uma construção que parece um brinquedo Enfim, não é um bom produto, eu entendo que ele é de entrada, mas não é um bom produto Esse é polêmico, mas Black Widow Cara, por 300 dólares, ou mais ou menos uns 2 mil reais aqui no Brasil Você consegue coisa melhor É literalmente a Apple dos produtos gamer A construção é de plástico, ok, tem funções interessantes Mas gente, pelo valor, você consegue opções muito melhores Em último lugar, a gente tem canudo gamer Sim, caso você não saiba, a Razer vende um canudo gamer por 30 dólares É literalmente um canudo gamer de alumínio verde radioativo Nada contra a marca, eu gosto muito deles, mas esses produtos não dá, sério Levem na brincadeira